Muita música boa pra essa sexta-feira. A gente tem João Suplicy, no Revista da Cidade. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos abrir essa sexta-feira já com muita música? Opa, vamos sim, claro. Bora. Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhava os meus sonhos O fim Que versão sensacional Salve aos rosas não falam Obrigado, Gio Deus, bem-vindo Muito obrigado Que forma especial, né? Tudo pode virar blues, né? Por que não? Essa música faz parte do meu novo trabalho Que é o Sun Blues E nesse trabalho tem as músicas autorais De minha autoria mesmo Mas também tem algumas releituras Como essa onde busca essa aproximação do samba com blues Nossa, eu quero muito mais Dessa mistura de samba com blues Logo mais aqui no programa Fica com a gente o programa todo, por favor, João Valeu, obrigado Seja muito bem-vindo, viu? Vamos fazer o seguinte, gente? Uma dica muito rápida E a gente já volta com muito revista para você Até já Vamos de música agora? É? Ah, que coisa boa, né? Gente, música Completa a vida da gente, né? Seja muito bem-vindo Independente do ritmo, do estilo Sempre, viu, querido? Obrigadão Seja bem-vindo, viu, João? Muito bom E eu gostei demais dessa mistura que você propõe E a gente gosta mais ainda da mistura de blues com samba Quando linka com essa história que você traz junto com o seu trabalho Conta um pouquinho para a gente dessas origens É, sim O samba e o blues, né? Eles têm um paralelo muito interessante na história, né? Bom, a gente sabe que ambos têm origem na diáspora negra, né? Dos negros que foram trazidos para as Américas e escravizados Só que em várias Desde a América do Sul, América do Norte América Central Enfim E agora sempre me intrigou como é que a música Seria tão diferente aqui do que da... Assim, pensando no... Principalmente no samba e no blues São muito diferentes Como... Harmonicamente, musicalmente mesmo falando, né? Da mesma origem, tomaram caminhos tão diferentes E aí eu vim descobrir que nos Estados Unidos Na Carolina do Sul Aliás, 1730 mais ou menos Teve uma grande revolta ali da parte dos negros escravizados Onde eles acabaram vencidos E ali estabeleceu-se novas regras Por parte dos senhores dos escravos lá Que proibiam totalmente de batucar Então, isso se espalhou pelos Estados Unidos inteiro E durou mais de um século Começou na Carolina do Sul E espalhou pelo país inteiro Eles não podiam batucar Não podiam batucar Calaram o batuque É, calaram o batuque E aí eles acabaram criando outras formas de expressão artística, né? Muitas vezes só nas plantações de algodão Ali só com a voz Cantando, sim Cantando Na colheita E aí começou a dar origem A uma nova expressão artística Que deu origem ao blues Da onde surgiu depois o blues Que inclusive dentro das igrejas Nas igrejas também eles cantavam, né? Uma qualidade de música dentro dessas igrejas Impressionante Surgiu uma outra forma de expressão artística maravilhosa E que bom que aqui não, né? No Brasil a batucada era perseguida também Mas nunca deixou de ser praticada Inclusive nas religiões africanas Nunca foi proibida como lá É, não da forma que foi lá E aí, então disso surgiu o samba, né? É, então é... Que caminho interessante, né? A gente entender esse contexto E ambos, tanto o samba aqui como o blues lá Eles fazem parte também de Como que uma raiz pra muita coisa que veio depois, né? A música brasileira Tem o samba como uma raiz, assim, né? Eu sinto, assim, que depois... Que tá no MPB, tem um monte de coisa E o blues também é origem pro rock, pro jazz E como foi seu encontro com a Alessi Brandão? E como que ela te ajudou nessa junção aí? Não, na verdade eu queria... Essa história, eu... Até me inspirou pra compor algumas músicas do álbum, né? Como Lágrimas de um Blues Ou Sun Blues, que eu vou tocar aqui E eu queria colocar essa história na introdução de uma das músicas No Lágrimas de um Blues Só que eu não queria ser eu falando isso E aí eu convidei a Alessi Que... Pra contar essa história que eu falei aqui Então ela fala de forma sucinta ali na introdução da música Então pra mim foi uma honra ter... Ela ter aceitado o convite e participar Bacana Contando isso Maravilha E os lançamentos estão acontecendo de uma forma bem interessante também, né? Com três EPs? É, eu lancei as músicas Primeiro, alguns como o single Aí foi saindo o EP volume 1, volume 2 Mas hoje já tá tudo agrupado nas plataformas digitais Como o álbum Sun Blues Trazendo 16 faixas E eu tenho rodado bastante com esse show por aí Vai ter aqui em São Paulo No final desse mês, dia 27, no Sesc Carmo Show Sun Blues Que é numa segunda-feira Antes, dia 18, tem em algum outro lugar, né? Vai ter dia 18, vai ter com o Brothers ao Brasil Que sou eu e o Sul, lá em São José do Rio Preto São José do Rio Preto Essa música é a música que dá nome a esse projeto todo Que chama Sun Blues Vamos lá então, João Suplice no Revista O samba em você tem um blues E o blues com você começa a sambar Como o semisfério norte e o sul E se estivesse no mesmo lugar Mesmo que eu tentasse desviar Seria só seu o meu olhar Sun Blues O samba em você me faz sorrir E o seu blues E o seu blues quase sempre me faz chorar A batida que vem pra me alegrar E a voz rouca que vem pra machucar Continente da dor e do prazer Por doze compassos a patucar E o seu blues E o seu blues E o seu blues Eita! Que espetáculo! Gente, que música boa! Vem cá, Leuzinho! Vamos conversar mais um pouquinho! Maravilha! Leuzinho! Que letra, Leuzinho! O nosso Lion Wolf Tá cheio de apelido aqui! Maravilha! Muito bom! Agora, que letra boa também! Obrigado, obrigada! Passeio na história mesmo! E é engraçado, porque eu lembro de você Mas você agora tá soltando mais a voz, não tá? É! Também depende da música, às vezes, né? Antes era um pouco mais bossa nova E agora você tá mais, né? Também já toquei bastante bossa nova Aí canta um pouco mais baixinho Baixinho, né? Isso! E o projeto com o irmão continua? O Brothers também, mais esporádico, assim, né? Eu sou pra gente ter o Brothers ao Brasil Mas a gente tá... Cada um tá mais dedicado ao seu trabalho solo Sua carreira solo Mas de vez em quando junta também Dá um barato De vez em quando dá pra conciliar as agendas, né? Como vai ter lá em São José do Rio Preto, dia 18 Como é que foi a escolha do repertório? Porque tem músicas suas, né? Pro Sun Blues, né? É! Olha, é... Então, eu... Eu... Tem várias de autoria minha Tem algumas que eu compus especialmente pro... 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 Pro álbum, né? Pro Sun Blues, como essa que eu fiz agora Eu falei, não, tem que ter uma música que se chame Sun Blues Aí eu fiz essa, né? Tem... É... Tem outras que... Algumas eu tinha já na gaveta, assim E, putz, será... Aí... Quando você vai pensar num... Num repertório, você... Às vezes você... Faz coisas novas Às vezes você vai no baú, né? Então vai... Que música que eu tenho que pode ter a ver com isso aqui? Então, teve algumas que eu pesquei assim É... De autoria minha mesmo Algumas com parceiros E tem algumas... Releituras que eu fiz Como aquela que eu toquei no... Ah, no comecinho No começo As Rosas não falam do Cartola Tem... Tem... Retalhos de cetim Tem Juízo Final Do nosso cavaquinho Então tem alguns clássicos assim também Que eu peguei E fiz uma versão diferente, né? Uau, né? Essa coisa do... Do... Do samba com blues também Na verdade eu pensei... Eu comecei a pensar nisso A partir de... Da forma que eu toco o violão Porque... Isso já tá no meu... Meu estilo Meu jeito de tocar violão Desde... Bem antes de eu fazer De eu pensar num projeto chamado Sun Blues Então já é... É... A forma que eu toco o violão que é meio guitarrística, meio misturada já com coisa de blues, com tradição do violão brasileiro que tem do samba também, então com várias influências diferentes, né? Então é... Então meio que é um nome que eu achei pra me autodefinir, assim, né? Porque eu nunca me encaixei muito em... Nunca me senti à vontade com nenhum rótulo, sabe? Ah, o João é roqueiro? Não, não sou roqueiro, o João é sambista, também não sou sambista, o João é bosta. Não, então o que que eu... Ah, o João é sambus, beleza. E um grande músico antes de mais nada. E essa mistura vem também no visual, né? A gente já vê ali um visual do sambista, ou do malandro com chapéu, camisa, e tocando aquele blues maravilhoso. É que eu percebi que no verão eu tendo a estar um pouco mais pro samba, no inverno eu tô com um visual um pouco mais sombrio. Essa mistura acontece ao longo do ano. Porque o samba tem essa coisa mais solar, né? Em relação ao blues, porque sabe o que eu acho interessante? Que os dois tem uma... Você vê muitas músicas que tem origem na dor, né? No sofrimento, uma perda de um amor, alguma coisa assim. Mas no samba eu sinto mais essa capacidade de transformar essa dor, essa tristeza na alegria. Mais do que no blues. O blues, ele exorciza, ele põe pra fora, tal, grita, tal. Mas você chega a transformar numa alegria como o samba faz. E acho que se deve muito ao ritmo do samba, né? E parece mesmo que tem essa polaridade, pensando bem. Parece que o samba é do dia, o blues é da noite, né? Que interessante isso. O samba você vê muitas vezes canções, às vezes até com a letra triste, e o pessoal tá cantando com aquele sorriso na cara. Exatamente. E tem até esse poder da transformação. O Nirã já dizia isso. É, e o Caetano também naquela música, o grande poder transformador do samba, né? Muito bom. Daqui a pouquinho tem mais João Suplicy com a gente aqui. Você vai cantar mais uma, tá bom? Até já. A gente vai conviver a presença do João aqui no programa de hoje. Meu querido, muito obrigada. Muito sucesso com essa agenda maravilhosa que você tá agora, nos próximos dias. Quero aproveitar e lembrar também, né? Agenda de shows no dia 18, então, de março. Brothers of Brasil, no Plaza Shopping. Em São José do Rio Preto, né? Vai viajar um pouquinho? Muito bom. E também no Sesc do Carmo, no dia 27 de março. E o meu show Sun Blues. Do Sun Blues, que é esse que você tá apresentando aqui, dessas músicas, gente. Imperdível. Já deu pra perceber que tá imperdível. Mas lembrando que a agenda completa você confere lá no Instagram, tá bom? Arroba João Suplicy. Arroba João Suplicy. E o telefone para show, você vai falar com a Lígia, no 11-997-42-1273. 11-997-42-1273. Vamos mandar um beijinho pro Leãozinho já? Desejar um bom fim de semana. Bom fim de semana, dignidade. Até porque a gente quer fechar com chave de ouro, com música, né, meu querido? Eu vou fechar com uma canção que é minha, em parceria com Alice Ruiz. E se chama Tem Gente. Muito bom. Bom fim de semana pra vocês, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada, João. Obrigado. O palco é seu. Tem gente que deixa a gente diferente Deixando a gente contente Ou deixando a gente pra trás Tem gente que passa indiferente Tem gente que não quer passar Passado, futuro ou presente Tem gente que deixa no ar Tem gente que faz a gente se sentir maior Tem gente que acaba com a gente Tem gente que dá dó Tem gente demais querendo falar Tem gente de menos querendo escutar Tem gente batendo de frente Tem gente que deixa pra lá E é tanta gente Que ainda falta a gente encontrar E é tanta gente Que ainda falta a gente lembrar de esquecer E é tanta gente E é tanta gente que ainda falta a gente E ainda falta a gente Ainda falta a gente Ainda falta a gente Ainda falta Querendo escutar Tem gente batendo de frente Tem gente